Essa descoberta nos remeteu ao aumento das nossas responsabilidades. Às vezes milhares de anos em condições bem ruins. Muitos vão para a forma ovoide, né? Ovoides serem colocados em gato. Veja só, a escuridão dos lugares, ela é regerada por dois motivos. Um brau é como se fosse um país. É assim que é dividido, assim que é formado os vales. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Pode um podcast? Pode. Afinal de contas, Jor Delay e eu vamos falar sobre os vales nos umbrais. Porque o que será isso? Por que se formam vales? Existem centenas de vales. Nós vamos falar de alguns dos principais. Nós vamos levar o entendimento dessa formação. Será que é uma formação geológica? Será que são vales literais? Por que, por exemplo, as pessoas se aglomeram em vales determinados para certas coisas? Não poderiam simplesmente desencarnar e estar no umbral? Por que precisam se aglomerar em vales? E nós vamos ver os principais destes e discutir aqui o porquê de cada um. É a função vibratória que cada um deles tem. Não é mesmo, Jor de Seja? Bem-vindo! Olá, Pedro. É uma alegria estar de volta aqui. Fazia tempo que a gente não gravava um podcast. E falar sobre um assunto tão importante quanto que é dentro do nosso planeta as inúmeras moradas. É verdade. É muito interessante. Um assunto bem interessante mesmo. Obrigado, Pedro. Eu reservei aqui seis vales como um dos principais. Acredito que talvez o que mais as pessoas têm ouvido falar é o vale daqueles que se tiram a vida. Já leio o vale do Sui. A palavra que não é bom falar aqui no YouTube. Mas primeiro eu quero falar sobre o porquê dos vales. Porque não é, na verdade, um local geográfico onde vamos ver vales e precipícios. Apesar de que sim, tenha lá e nós vamos entender o porquê disso. Mas são locais de ressonância vibratória. Digamos que as pessoas, assim como é no mundo aqui dos encarnados, se encontram por ressonância, por afinidade, por compartilhar os mesmos padrões, as mesmas atividades, os mesmos gostos, a mesma vibração. Então lá as pessoas que comungam desta espécie de energia, de vibração, de querer, são emantadas, né? Emantadas acabam se ressonando e vão parar em locais similares. Mais próximos ou mais para dentro destes vales conforme a intensidade da vibração naquela área específica da vida. No caso do vale que se tiram a vita, né? As pessoas que têm muito este impulso ou que fizeram isso, possuem esta vibração característica muito forte e acabam se aglomerando junto com todos aqueles que o mesmo praticaram. Da mesma forma serve para todos os outros que nós vamos falar hoje. E por isso que é importante a gente ter a consciência que todos estes locais dos umbrais, eles aglomeram ali as pessoas com as mesmas características vibratórias, como também no caso do vale da indecisão. Esse aí, esse está lotado, né? Esse está lotado. Acho que se eu partisse hoje, eu era mais um morador, tinha um terreninho próprio ali. Bem, Pedro, tem que tentar levar de uma forma bem mais descontraída isso, porque são assuntos importantes e delicados, né? Porque tem tanta gente falando de espiritualidade ultimamente e atualmente e falando inúmeras coisas. O que a gente precisa entender nesse ponto primordial é que a nossa consciência, aquilo que nós estamos vivendo atualmente, é o local aonde nós estaremos inseridos. porque essa é a energia predominante do espírito. Então, por exemplo, veja, dos vales muito falados também, que é o vale dos drogados, né? Esse não corremos o risco de não poder falar algumas palavras, né? Aquele que não pode ser citado. E nós não estamos falando de Valdemort. Esse dá para citar tranquilamente aqui. Esse dá. Mas, então, diante disso, veja que o que atrai aqueles espíritos é as drogas. E veja que não é uma droga só, é todas as drogas. O vale da sedução, né? Então, a gente já imagina qual é o tipo de energia que nos atrai. Às vezes, a gente, por exemplo, tem uma imagem muito tranquila, uma pessoa legal, uma pessoa que está sempre de bem com a vida, mas por dentro, assim, os pensamentos da pessoa são muito ligados à sedução, ao sexo, ao desejo, a tudo. Então, essa é a energia primeira. Essa é a energia da condução. Porém, em outras eras, era mais fácil classificar, porque tu tinha o inferno, o limbo e o paraíso. No inferno, tu queimava, no limbo, tu esperava, no céu, tu virava preguiçoso, porque não fazia nada, ficava sentado o dia inteiro à direita, né? De Deus Pai Todo-Poderoso. Com a vinda dos mundos espirituais, as coisas mudaram. Por quê? E por isso, talvez, muitas vezes, não são aceitas, porque essa descoberta nos remeteu ao aumento das nossas responsabilidades. Então, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que fazemos. Ah, eu quero viver desse jeito e desse jeito eu vou viver. Tá? Ótimo. Tem um local pra ti no universo pra isso. Tem um lugar, tem um lugar. A tua vibração vai ser compatível a inúmeros que pensam e vibram da mesma forma. E tu estará junto deles. Por exemplo, tu quer... Tu não come carne. E tu almoça sozinho. ou janta sozinho. Tu não irá jantar ou almoçar numa churrascaria. Se eu não gosto de algo e eu vou sozinho, eu evito que eu não goste. Eu não gosto de uma determinada festa. Eu não vou ir em determinada festa. Mas, em compensação, vai ter muitas pessoas que vão gostar. Mas eu não gostar não quero dizer que eu me torno melhor ou pior que a pessoa. Mas isso eu quero dizer que os nossos gostos nos remetem a agrupamentos. E esses agrupamentos pensam e vibram como nós. Exatamente. Os vales é formado por isso. Veja, se fala também do vale dos espíritas. Nós sabemos que todas as congregações religiosas possuem vales densos. e não é diferente com o espiritismo. Veja que André Luiz, lá na obra, no volume 3, no Mundo Maior, ele já alertava, os instrutores já alertavam que nós, os irmãos reencarnados, estávamos expandindo demais nosso intelecto e fechando demais nosso coração. Quando nós expandimos demais o nosso intelecto e, ah, Jodlin, mas é para o evangelho. Sim. Isso não simplesmente quer dizer nada. Com todos os espíritos que eu já conversei em mediúnicas que eram perseguidores, eles sabiam o evangelho melhor que eu. Eles sabiam até a página que estava na edição que eu tinha. Então, ou seja, eles estudam. Estudar uma obra não é viver a obra e praticar a obra. Então, muitos são levados lá pelo orgulho, pela vaidade, com conhecimento muito grande, porém, por terem exercido uma caridade considerável também, neste vale existe um pouco de luz. É como se fosse um entardecer. não é aqueles vales completamente sombrios como os que a gente falou aqui anteriormente, né? É. E bom citar que quando se fala em vales a gente vê a cabeça como desfiladeiros e precipícios. E assim é nos mais densos porque realmente literalmente a paisagem faz que nem a mente porque o todo é mental. O umbral é a mente. É mental. Então, literalmente são vales profundos. Literalmente a pessoa se enfia para dentro da terra a ponto de se esconder. expressar sim na geografia como vales como precipícios como desfiladeiros onde é literalmente expressa o local o momento que a pessoa está na vida. É representado geograficamente tanto pela escuridão quanto pela geografia até mesmo pelas plantas as quais raras tem. Veja só a escuridão dos lugares ela é gerada por dois motivos. primeira pela intensidade da ignorância em relação a tudo ou seja nós somos isentos a tudo que ocorre ao redor ou seja não importa o que ocorre ao redor não importa nada então não importa estética não importa beleza não importa cheiro não importa nada a minha vida está focada apenas nesse propósito se fumar uma vez mais beber uma vez mais consumir uma vez mais é prazer no mesmo sentimento uma vez mais seja de orgulho ou exato ou esse é o meu ouro esse ouro é meu ninguém mexe ou seja tu não está preocupado com absolutamente nada apenas com aquele ouro que está na tua mão e tem muitos espíritos que vagueiam dessa forma nessas comunidades nesses vales do que adiantaria belas paisagens ao redor porque não importa nem quando o Astinha olhava de tão fixada que está a ideia em relação a um ponto agora veja que há um filme famoso chamado Amor Além da Vida e essa é uma recomendação que a espiritualidade está aqui do meu lado passando porque ele traz realidades próximas de tudo mostra do processo dos encarnes dos filhos mostra do processo do desencarne do ator principal mostra o processo de depressão e loucura que entra a esposa não, perdão é o contrário ou seja ele vai mostrando a vida terrena os desenlaces da vida terrena e o desenrolar na vida espiritual e é muito interessante porque cada um deles foi projetado em um ambiente diferente por exemplo tem uma cena dos filhos porque foram os primeiros que resgataram o primeiro que foi o encontro do pai foi o filho e o pai não reconheceu o filho porque em algum momento o filho disse ah eu confio muito num professor meu assim assim com ele eu teria eu iria a qualquer lugar porque eu confio nele então o filho veio transfigurado naquele que ele confiava idem com a filha porque o pai gostava das aeromoças orientais então ela também se transfigurou dessa forma mas a parte mais linda é quando ele começa a entender a vida espiritual e ele resolve ir ao vale do suicídio resgatar a esposa só que dentro do vale do suicídio quando ele chega ele encontra pelo menos ali no filme ele mostra as três divisórias que existe o vale do suicídio aqueles em processo de arrependimento daqueles que estão que tem o vale dos arrependidos né é que é muito próximo ali que começa o arrependimento tem aqueles que já não estão mais conforme mas ainda está tudo bem e tem aqueles que estão em estado profundo que não existe absolutamente nada ainda que é o caso do filme é um filme muito bom ele retrata muito bem como é criado os vales claro ele não é como é criado como se chega nos vales como se vive nos vales como é o drama assim como o filme Nosso Lar que mostra um caso de desencarne como que tu usou o termo de partir dessa para melhor de forma provocada agora tu já falou várias vezes a palavra pode deixar que eu boto um corte em cima e de forma inconsciente que também são outras e para lá foi mas esse umbral que a gente tanto teme ele não é um lugar específico veja que a espiritualidade diz assim umbral é como se fosse um país num país há vários estados num estado há vários municípios num município há várias pequenas cidadezinhas ligadas vinculadas mas há muitos bairros é assim que é dividido assim que é formado os vales no mundo espiritual até porque a população realmente é maior daqueles muitos países ou todos juntos é muito maior e está falando e por voltar a falar na geografia dos vales porque muitos não apresentam geografias de vales mas são literalmente existem cidades regiões como o Jorge nos falou que representam muitos dos que se conhecem por vale e claro os mais densos e mais pesados vão ser da forma mais abissal literalmente por representar literalmente o que representa esse sentimento o que representa até a profundidade e o peso que foi levado à vida e como o Jorge nos disse a aritude que foi dada à vida então temos outros vales é claro diz que um dos mais pesados de todos não sei se ainda é hoje seria o vale dos leprosos dizer Pedro se é o mais pesado é o mesmo que a gente tentar medir quem tem a maior dor mas é um lugar muito triste muito triste mas o vale do poder também é o vale do sucesso também é perdão falei o vale dos drogados caracas são todos são cenários terríveis das paisagens mentais que estão dentro das pessoas cara o vale da sedução é algo talvez as pessoas possam pensar nossa mas deve ser legal erotismo sexualidade babababa não cara é um negócio monstruoso é um negócio monstruoso é nem ouse ir tão longe assim na tua imaginação aí na tua casa que não é bom não de uma certa forma seria bom que nós pudéssemos revelar tudo mas nem tudo se pode ser revelado mas é assustador existem muitas obras que relatam todos esses locais né Jordi muitas obras psicografadas que relatam estes vales estes locais essas cidades outro dia a gente vai fazer também um vídeo sobre a cidade do poder que é controlada pelos dragões e tudo mais é bastante interessante essas regiões da terra nós agora Jordi queria ver contigo então imagina a dificuldade que deve ser o resgate o auxílio essas mentes tão cristalizadas muitas vezes né porque eu sei que a gente sabe que muitos é claro vão vão precisar encontrar experiências em outros planetas já né que a terra já não comportaria mais experiências ao nível que eles necessitam para as apurações que necessitam da cidade do poder grande maioria tem que partir tem que partir fica lá sobre a palestina né as principais cidades trevosas do planeta bem como a entrada espiritual para elas então aquela área realmente é bastante complicada né é ao físico áreas de guerra né e conflitos então para a gente ver como essa conexão chega bem próxima do físico e tudo mais e há muitos há ainda espíritos muitos espíritos para serem resgatados nesses lugares Pedro e não tenho permissão para falar isso mas agora ficou encolhoso Jorge não 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 tenho permissão mentora porque acortou na hora mas quando esses dragões são encontram-se em estado arrependido já tem já existe alguns espíritos reencarnados que foram dragões em outras épocas porque dragões não são seres que vieram de outros lugares são pode ser há muitos milhões de anos né pode ser nas transmigrações anteriores mas eles se tornaram assim devido ao excesso de maldade né e que se tornaram então muitos já encontram-se arrependidos e eles já começam a ser encaminhados mas presenciando algumas vezes o processo de desfazer aquela vestimenta de dragão para a humana de novo é muito intenso é muito intenso é muita cirurgia é muito passe aí eles reencarnam né e aí quando reencarnam geralmente é possível que eles venham como médiums e aí nos resgates geralmente eles ficam submersos alguns espíritos que são resgatados lá eles ficam submersos num lago de tipo enxofre assim mais ou menos sabe e aí é só esses que são preparados para descer lá buscar é uma coisa incrível né imagina a quantidade de operações e resgates até porque só quem se ajuda é a gente mesmo né que pode fazer algo por nós nos ajudar então a tarefa dos tarefeiros de resgate de todas essas zonas é sim muito intensa e demorada né porque cada espírito que só que pode se ajudar por si ninguém pode fazer nada pelo outro a gente pode até tentar mas dentro da medida que o outro aceita receber que aceita mudar que aceita melhorar então essa é o grande entrave por isso muitos espíritos passam às vezes milhares de anos em condições bem ruins muitos vão para a forma ovoide né onde por negarem tanto a consciência acabam não só perdendo a consciência mas os sentidos todos por tanto negarem portanto não fazerem fazerem uso literalmente da forma adequada e acabam tendo que passar por processos de encarnar em outros reinos novamente para voltar a desenvolver mais uma vez certas habilidades certas percepções que foram deixando de lado não é Jordi é nessa aqui no planeta terra essa possibilidade de de reencarnações como que se poderíamos dizer de regressões né não ocorre aqui no nosso planeta não tem mais como ocorrer isso verdade antigamente acontecia bastante em gado né ovoides ser colocados em gado mesmo que gados que vão para abate né porque terão uma vida curta e serão grosseiramente desencarnados mas ali já faria um movimento suficiente energético para um pequeno auxílio àqueles ovoides né agora imagina né uma pessoa chegar ao ponto um ser chegar ao ponto de perder a forma física é é triste né realmente muito triste mas no universo tudo se corre atrás né tudo tem volta e todos estão destinados ao retorno para a fonte criadora então não importa e retornarão aquele super voide que está lá um dia ainda vai fazer um grande serviço para a humanidade que ele for inserido de luz e vai resgatar milhares de outros um dia ele estará na função de oikenaz pode ter certeza viu só a gente de qualquer outro espírito esclarecedor então tudo tem jeito pessoal não se preocupe às vezes o caminho pode ser mais longo mas só tem um destino né e não existe destruir almas e desforjar a alma não existe a gente já viu isso com os mentores né então as pessoas se demoram mais ou se demoram menos mas chegarão à unidade do todo Jorda eu te agradeço muito pela participação neste podcast pessoal visite lá o canal do Jorda Leico o canal Portal Paz onde tem as lives com os mentores espirituais quem sabe lá eles falam um pouco mais bora lá e também no portal a gente está fazendo agora com o Robson Pedro respondendo muitas perguntas então vai lá no Portal Paz veja os vídeos deixe sua pergunta que a sua pergunta vira vídeo obrigadão Pedro Jorda eu que agradeço a tua presença a tua participação aqui é sempre muito boa e muito grandiosa para os nossos conhecimentos para a nossa iluminação ah pessoal deixe seus comentários suas perguntas aqui também deixe o like no vídeo se você gostar e se inscreva no canal apertando este botãozão aqui e daí nós nos vemos nos próximos um grande abraço e até mais e aí Legenda Adriana Zanotto